Oiê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te contar como eu fiz as fases com a minha mente pra deixar de ser a má ansiosa e me tornar a má zen. Assim, antes de qualquer coisa, vale lembrar que nem todo dia é perfeito, nem todo dia é cheio de flores, tem os seus dias com pequenos espinhos, pequenas curvas no meio do caminho e tudo bem. Eu acho que a primeira coisa que eu tive que encarar e aceitar na minha vida foi entender que a vida não é perfeita, que ela não é pra ser, que a gente tá aqui pra evoluir, a gente tá aqui num processo de desenvolvimento pessoal, espiritual, profissional, etc. E que tudo bem, eu tinha grandes expectativas e não tinha paciência pra esperar chegar e realizar essas expectativas. Eu queria tudo pra ontem, então acho que a minha cura da minha ansiedade, ela passou por altos e baixos, agora eu sei administrar, eu sei lidar e eu sempre me lembro a todo momento que a vida é um processo, que é um aprendizado, que tá tudo bem, mas eu tô fluindo e evoluindo exatamente como deveria estar. Eu acho que essa confiança pautada na minha fé, pautada na minha paciência, essa paciência que eu tive que criar é que me ajudou a ficar mais em paz, ficar mais de bem comigo mesma, sabe? Como é que eu cheguei nisso? Como é que eu cheguei nesse tipo de pensamento? Como é que eu mudei a minha mente da mente super ansiosa pra mente mais aberta, pra esperar, pra acolher, pra trabalhar duro e pra esperar e alcançar o que eu quero? Eu tive que olhar pra minha vida no geral e ver o que eu tava fazendo que não tava dando certo. Então eu olhei pra minha rotina matinal e falei, tá, legal, o que eu tenho que mudar aqui? O que eu posso fazer pra ter uma rotina matinal que me apoie mais é começar o dia em paz. Então, por exemplo, eu sempre falo, começa o dia com propósito, tenha uma prática matinal que te relaxe, que te sente, que motive. Isso é real, você pode fazer exercício físico, você pode meditar, você pode escrever no seu caderno de escritura terapêutica, você pode conversar com alguém positiva, você pode fazer o que você quiser. Mas você também pode ser o tipo de pessoa que tenha uma manhã super corrida, que tem que acordar cedo pra caramba, limpar a casa, organizar a vida inteira antes de sair de casa, depois ir pra escola ou ir pro trabalho. E tudo bem. O que importa é a maneira que você vai administrar tudo isso que você tem pra fazer na sua cabeça e no seu coração. Você vai respirar fundo, ou você vai sair correndo, fazendo tudo, tropeçando em tudo, xingando, falando lá que porcaria, mais um dia corrido. Tudo depende do seu ponto de vista. Se for possível você readministrar a sua rotina matinal e criar uma rotina que te apoie mais e ter uma vida mais tranquila, faça isso. Inclua uma ou duas atividades que eu também que se sente. Por exemplo, eu gosto de meditar, eu gosto de caminhar, e eu não tô afim de malhar de manhã, eu quero malhar à noite, eu gosto de ler pela manhã. Isso é uma coisa que me centra, que já me faz começar o dia feliz. Mas você pode ter a atividade que você quiser. Não vale ficar pendurado no telefone, checando Instagram, checando rede social, porque infelizmente as redes sociais fazem com que a gente se autocritique mais e se sinta mais ansioso. Toma cuidado com isso. Outra coisa, se eu tive que olhar pra minha rotina matinal, eu também tive que olhar pra minha rotina natura e ver o que não tava dando certo. Então, ficar pendurado no telefone até meia-noite não dá certo. Eu fico ansiosa, eu perco sonhos, eu fico pensando nele depois na cama. Ficar trabalhando até muito tarde também não dá certo, eu preciso ter um horário pra acabar. Tem dias que eu sei que eu preciso parar cedo, senão não vai dar certo, eu vou ficar nervosa, vou ficar ansiosa. Quando você aprende a administrar a sua rotina de vida, seja matinal, seja noturna, seja o que é que você faz ali no meio tempo, você aprende a administrar não só as suas atividades, mas a maneira com que você se sente de acordo com tudo que você vive, como você reage a tudo que tá ao seu redor. Porque o poder de administrar a sua vida volta pra você. Você deixa de deixar isso na mão dos outros. Como você quer começar o seu dia, como você quer terminar o seu dia, você passa a escolher melhor. E quando você tem esse poder de escolha, você passa a viver de forma mais leve e harmonica. A ansiedade tende a diminuir. Outra coisa que eu fiz foi arregaçar as mangas e encarar os meus monstrinhos internos. Então encarar todas as crenças limitantes que eu tinha, que criavam pensamentos sabotadores e hábitos não tão saudáveis assim. Eu tive que encarar tudo isso, eu encaro até hoje, eu vou passar o resto da minha vida encarando, porque como eu disse, a vida é um processo. Então, eu tive que fazer isso, botar como comprometimento, na verdade, na minha vida, olhar cada crença, enquadrar cada crença, como a gente fala no coaching, enquadrar a crença, ou refazer, reformular aquela crença na minha cabeça. Por exemplo, ah, eu estou sempre atrasada. Não, eu estou sempre no horário certo. Eu me abro para viver de acordo com o fluxo da vida. Eu não preciso correr, eu tenho tempo pra fazer tudo. Eu comecei a reformular cada pensamento. E ao reformular cada crença e cada pensamento que eu tenho, eu comecei a mudar os meus hábitos. E ao mudar os meus hábitos, eu pude perceber o quanto eu me sinto mais leve quando eu realmente vejo que eu tenho tempo pra fazer tudo, quando eu consigo administrar. Quando você tem uma rotina, você encara aquilo que você sente, aquilo que você pensa, você consegue perceber que cabe a você a responsabilidade de administrar a sua vida. Isso já tira um peso das costas. Aquela ansiedade maçante, tipo, o que eu vou fazer? Não vai dar tempo, eu não vou conseguir. Isso já sai. Automaticamente do seu ombro. E aí, uma das coisas que ajuda a consolidar essa mudança de padrão de pensamento é a escrita terapêutica. E a maneira que você fala com você mesmo. Então, vamos lá. Escrita terapêutica é você pegar o caderno, escrever sobre os seus sentimentos, escrever sobre os seus aprendizados diários. Não é um diário. Você não vai pegar e escrever, querido diário, hoje eu vi fulana. Não. Você vai escrever, literalmente, o que você sente, os insights que estão brotando na sua cabeça, o que você está aprendendo, coisas que você quer lhe consolidar ou digerir também na sua vida. Então, o segundo passo seria prestar atenção na maneira como você fala com você. Quando você passa na frente do espelho, o que você fala? Você fala, Nossa, eu estou bonita hoje. Você fala, Aff, olha o tamanho dessa bunda, preciso malhar. O que você fala? Perceba se você fala com gentileza com você ou se você está o tempo inteiro no ego, só se xingando, né? Se diminuindo, puxando o seu próprio tapete todos os dias. Calma, perceba como você fala. Eu, inclusive, mudei o meu vocabulário de Eu sou ansiosa para Eu estou ansiosa e finalmente para Eu me sinto excitada por ter a oportunidade de viver x. Quando eu sinto muito ansiosa, por exemplo, eu tenho que falar com alguém, é o meu primeiro contato, eu estou super ansiosa, eu não falo, Ai, eu sou ansiosa, eu estou ansiosa. Agora eu penso e falo comigo mesma, eu estou excitada por essa oportunidade de conhecer essa pessoa. Olha que bacana. Gente, pode parecer bobo, eu sei, mas tudo depende da maneira com que você vê. Se você mudar a maneira de você pensar, de falar com você mesmo, você vai mudar a sua maneira de agir. É automático. E aí eu aprendi a me organizar melhor na minha rotina. Eu também aprendi a me organizar assim, ver o que funcionava para mim, se era cronograma, se era agenda, se era sistema de lista, de tabela, o que que era. Cabe você ver qual é a sua maneira de se organizar melhor, testar, sem medo de ser feliz, o que faz você sair do lugar, o que faz você se organizar melhor e realizar suas tarefas. E repare que todas as vezes que você conseguir concluir uma tarefa, você vai se sentir melhor e mais tranquilo, menos ansioso. Atente-se para o fato de que a organização não é só para você organizar a sua agenda, é para você organizar a sua vida. Então, sai com antecedência, fazer planejamento de vida, planejamento semanal, planejamento anual, quais são suas metas, quais são seus sonhos, seus projetos, para um determinado período da sua vida. Isso é muito importante para você sentir que você está saindo do lugar. Outra coisa, eu aprendi a meditar para relaxar, não só por uma prática espiritual, mas também para relaxar, como uma prática diária que eu faço de manhã e à noite, assim que eu acordo e antes de dormir. E eu também mudei o meu jeito de praticar exercício físico. Eu continuo fazendo exercício físico, mas ao invés de ver aquilo como um processo de emagrecimento, ou um processo para manter o meu corpo de determinada forma, eu comecei a me exercitar para o prazer, porque eu gosto. Porque eu gosto de fazer caminhadas ao ar livre, porque eu gosto de praticar yoga ou pilates, porque eu gosto de movimentar o meu corpo, me sentir bem, me sentir equilibrada, me sentir vibrante. No ápice da minha ansiedade, que foi a síndrome do pânico, eu pude aprender o máximo possível da importância que é ter uma vida leve, escolher ter uma vida leve, escolher não surtar por qualquer coisa, escolher respirar fundo e ver a vida de uma forma mais harmoniosa. E eu sei que é fácil dizer isso, porque eu já saí da crise, mas se você está assistindo isso, se você está na crise, saiba que é possível. Está tudo na sua mente, está tudo no seu coração, você só precisa conseguir respirar fundo, pedir ajuda quando necessário, saber que você não está sozinho nessa, muita gente tem crise de ansiedade, de diversas formas. O poder a viver no momento presente, para mim, nos últimos anos, foi fundamental. Viver um momento de cada vez. É possível, acredite, é possível. E acreditar já é o primeiro passo. Se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida aqui para mim e compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa dele hoje. Se você quiser me acompanhar, até o próximo vídeo, me siga lá no Instagram, eu sempre libero alguma dica, seja no IG ou no Stories. Um beijo, obrigada por assistir esse vídeo, até o final e até o próximo vídeo. Tchau!